Nós estamos nesse momento na cidade de País Sandu, onde acaba de acontecer um grave acidente envolvendo um veículo e também um ciclista. O veículo está ali, é um aparati, do lado ali a bicicleta também, e a pessoa no caso já foi levada para o hospital. Estava aqui no chão o seu Paulo, que é morador aqui no Jardim Monte Cristo, na cidade de País Sandu. E pelo que observamos no local, aparati e é centro, sentido bairro, e acabou aqui nesse ponto, colhendo o ciclista, que ficou bastante ferido, segundo informações de populares. A situação é bem perto aqui do Pontilhão, e tudo leva a crer que ele ia atravessar a via aqui, e de repente não observou a movimentação e foi colhido nestas condições. O seu Paulo, repito, foi levado para o hospital pelo pessoal do SEAT e também em Sandu, para ser medicado. E essa pessoa que mora aqui no bairro e conhece o Paulo, falou com a gente a respeito do acidente e também do estado de saúde do mesmo. Aí ele ia cruzar o carro e ir lá para cá e pegou ele aqui. Pegou o jeito aqui? Não, pegou aqui não, pegou lá na frente lá e pegou essa bicicleta. Ah, veio arrastando? Aí ele ficou lá, a bicicleta veio aqui. Você viu ele aqui no chão ainda aqui? Não, eu cheguei e estava no bolos, os caras estavam contando para mim. Mas como é que está o estado de saúde dele, você que conversou com o pessoal? Esse carro foi o que ele está grave, hein? Grave? Você machucou bastante? Machucou um monte de coisa, né? Pormão, um monte de coisa. É bem de idade? 61 anos ele está, hein? Fernanda do Nascimento é filha do Seu Paulo que acabou se acidentando aqui na rodovia, ou na marginal da rodovia aqui. Você chegou aqui e o pai já tinha sido socorrido? Já estava sendo levado. Ele sempre anda de bicicleta por aqui? Sempre, para todo lado, vai para trabalhar tudo. Leva os materiais dele? Leva tudo. É pintor também? Aham, pintor. Ele estava trabalhando o figurivo, daí pegou o seguro, agora está fazendo os bicos. Essa é a filha portanto do Seu Paulo, aqui, né? Acompanhando a situação do atendimento do pai que foi encaminhado para o hospital ali da cidade de Maringá. E é nossa torcida também para que esse trabalhador possa se recuperar e voltar para casa para continuar a vida normalmente. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia. E é uma torcida também para o Radar da Notícia.